Posso jurar a vocês que se não fosse a minha situação financeira, casava-me com a Adélia. E se não fosse também a situação financeira dela? Bom, pois eu acho perfeitamente adequado um moço pobre casar-se com uma moça pobre. Eliminados os desníveis sociais e financeiros, fica mais fácil ser feliz. Não lhe parece uma coisa lógica, Vasco? Eu não posso dizer. E espero não ter jamais condições de responder essa pergunta. Considero-me muito bem casado. Não lhe ocorre que possa casar-se uma segunda vez? Você é tão moço. Para mim, o casamento é um contrato indissolúvel. Já disse isso a Germana. Não me separo dela por nada nesse mundo. Bem, ela pode morrer. Germana, não faria uma coisa dessas comigo. Nem pense nisso. E você, Munhoz? A Laurita, hein? Não, não, Pedro. Sabe, eu... Eu não estou interessado no dinheiro da Laurita. Você não é um homem rico. Não existem diplomatas ricos. Bom nome, boa família e pouca fortuna. Sabe, eu estou mesmo procurando uma moça pobre. A quem eu posso oferecer o que eu tenho. Uma casa confortável, um automóvel, uma joia no Natal e flores no aniversário. Tem alguém em vista? Tem. Quem? Então conte quem é. Vamos, conte, Munhoz. Adélia. Como você. Não é verdade. Isso é covardia. Mas covardia por quê? Ela não tem nenhum compromisso com você. Isso é verdade. Covardia porque você tem muito mais a oferecer do que eu. Eu não tenho uma casa em Cosme Velho. Sinto muito, meu caro. É herança de família. Eu tenho medo da talma de Moselle. Ela não quer que eu entre aqui sem ser chamada. Marina sabe disso? Sabe. Eu queria que o senhor me fizesse um favor. Que o senhor falasse com a dona Emília. Eu quero ir embora daqui. Eu quero voltar para a fazenda. Mas você vivia sonhando com... Eu continuo sonhando, seu Miguel. Mas eu prefiro sonhar na fazenda. Eles não me tratam bem aqui. E a Marina não tem força para exigir nada. Ela não manda na casa. Essa daí, olha, manda mais do que ela. Tá bem, eu vou ver o que eu posso fazer. Por favor, fale com a dona Emília. Pensei que estivesse doente. Foi o que a Ondina me disse. Minha disposição, apenas. Estimo. Já que está aí, faça-me um favor. Peça a José para tirar o automóvel da garagem. O choféu não está em casa, madame. Vai levar o senhor Stein do escritório para a estação. Pois então providencie um carro de aluguel. E que seja depressa. Não pode me dizer para quê? Talvez eu tenha uma solução melhor. Para mim, chega. Você conseguiu acabar com o meu dia. Não faça eu me sentir culpado, Pedro. Nós somos dois homens solteiros. Uma casa em Cosme Velho não deve ser argumento suficiente para você se considerar derrotado. E além do mais, cá entre nós, se você me permite. A Délia não é moça para você. E nem você é homem para ela. Posso saber a razão? Mire-se no nosso querido Vasco. Por que você acha que ele é assim tão jovem, tão feliz, tão sossegado? Pois então, faça a mesma coisa. Você também precisa ser amparado. Laurita, por exemplo. Ou... Madame Sanchez. Eu não vejo graça nenhuma. Pois saiba que pela primeira vez, infelizmente, eu estou sentindo... Eu estou sentindo uma coisa que talvez seja amor. Meu caro Pedro, cuidado. Isso pode levá-lo a um ato de loucura. Eu estou sentindo... Eu... Ah, hum.